É isso minha tropinha, novo bug de como que entra dentro da bigola O que? Mundo pequeno, você aqui no meu canal de vídeo Rapaziada, se você é um humilde guerreiro nobre de coração puro montado a cavalo Antes de começar o vídeo você vai descer aqui, vai ver se tá inscrito, vai deixar o likezão e vai ativar o sininho, beleza? Já, não vale mentir hein, então tamo junto, fica com o vídeo Juro pra vocês, sabe quem que é o GB, vocês sabem né, o GB que fala as notícias do Free Fire O GB não chegou lá postando no Instagram, Bessim, novidade não sei o que que é, não sei o que Daí falou assim, agora o Cristiano Ronaldo não vai mais poder atirar dentro Eu vi assim, já comecei a chorar, falei, ai meu Deus Falei, não, a Garena não vai fazer isso E o que mais que ele falou, e não sei o que, mano, ele falou, eu tava tão emocionado que eu nem ouvi o resto É, é, parada chata Com certeza eu vou ganhar com 200 diamantezinho Garena, ajuda aí, vai acabar com o diamante do cara, mano, ele só quer ganhar um pedicria Realizamos o sonho dele hein, minha tropa, meu Deus Minha tropa É isso que eu falo pra vocês, mano Sonhe enquanto ele se realiza Eu, eu entendi a referência Cara, que tinha o sonho, tropa, ó O BB Só que era a skin principal do evento da Ump Evolutivo, tá aqui Realizamos o sonho dele, o que que ele vai fazer com essa roupa? Não sei Eu duvido vocês conseguirem me ajudar, minha tropa Quem puder, compartilha a nossa live lá no Instagram Marca o arroba lá, fala, ô, vem a gente ajudar Fala que eu, fala que eu tô, fala que eu tô passando fome em live, tropa É, fala assim, o Mega tá passando fome em live Fala que eu morri em live, deixa eu morrer Vou morrer em live pra vocês compartilharem Fala assim, é, Luto Mega Vamos compartilhar em todos os lugares Hashtag Luto Mega Força Mega, Força Mega Primeiro, deixa eu morrer em live aqui, minha tropa, pera aí Vou pôr câmera grande que eu morro melhor Aí, tropa, tira pra gente aí Espalha a notícia É, Força Mega Obrigado aí pelos tickets aí, pelo gatinho Eu vou abrir isso aqui logo, que eu não quero é saber não, minha tropa Eu não sei Eita, já clipe Oiê É O gelo é bonito, né, minha tropa? Será que vale uma comemoração? Vamos colocar só um pouquinho de comemoração Pera aí Opa Só um pouquinho de comemoração, tá? Porque não vale tanto Porque não é tão bonito Tá bom, acabou Acabou a comemoração Calma, irmão, não é assim que fala Meu Deus, como que eu tenho que namorar? Cadê a bebezinha? Ô, ô, bebezinha Me invita aí Vamos descobrir se é namorada dele ou se é Ou se é não sei, né? Ele tá gadiando a bebezinha logo cedo, minha tropa Ele tem cara de ter uns 10 anos Já tá na loucura Vamos falar com a bebezinha, vamos descobrir Pera aí, ô bebezinha Vamos ver aqui O... Aqui, ó Oi, bebezinha Tudo bem, bebezinha? Bebezinha? Ai, mega Ai, caralho Filho da puta Alô Alô Ih, a bebezinha não é bebezinha não, hein, tropa Vou falar pra vocês É bebezinha, eu sou mulher Ih, mega Tem um cara de... Tem um... Ah, não Ixi, a bebezinha é bebezinha Ô, bebezinha Você é... Você é que você tava com a voz meio estranha, assim A hora que eu falei Opa É que tava sujeira Não limpei o ouvido Deixa eu limpar aqui um pouco Aqui Meu Deus Ô, bebezinha Tu é o que? Tu é a namorada dele? Eu sou a melhor amiga Quantos anos ele tem? Dezoito Dezoito? Não parece não, né? Que que essa cara aqui? Dezoito anos, nem parece Dezoito nada Que essa cara cansada dele Ele tem uns dez anos, não É que também não dá pra ver a foto dele Ele deve ser feio Que só... E você tem quantos anos? Tenho vinte Meu Deus, minha tropa Vocês trabalhar, vocês não querem não, né? Porque é só jogar Fifa, né? Hum, meu Deus do céu Que vocês fizessem uma oração aí E chamasse todo mundo Postassem em algum lugar Olha o que eu sei fazer Você subia com a canula Viu? Que merda, hein? Viu? Tropa, eu tô falando pra vocês, mano Foi três dias off Mas foi três dias treinando Dez horas por dia Pra achar essa ciência aqui Também não vou passar pra ninguém, mano Pô Os caras Tive que pesquisar Mano Vocês não tem noção De quantos segredos Que há Que há Muitos segredos É Nossa, paca, peça, mata Cante, noite, terra Pro clima Hoje tem futeada X, fica speed mais safada Ela é a puta de marca Já se sente convocada Os brancos da bolsa Pintou de balenciaga Com que take do que tem Eu sentei com tipo de nada Eu devo sentar de tudo A igual CR7 Você mexe no ar Só você sentia no veneno Isso aqui é só uma palhinha do veneno Só uma palhinha do veneno, mano Você pega Os mano já lhe deu pra ver É aceita toda a cu, minha irmã Viu? Viu? Ai da cu Ai da cu do céu Se você vê isso da cu O cara pegou a arma Tá, pô Cara, tá caindo gente até agora Esse aqui é telador O que que não vai fazer? Olha lá, minha tropa Vamos pegar os caras aqui, ó Peraí, peraí O El Gato, tropa O El Gato tá com depressão O tropa se suicidou Vocês viram Valeu, Andriuson Santos, mano Obrigado aí pelo carinho Por ter se tornado membro Eu vou dar um pulinho aqui de cria Ó, eu vou errar de novo, abrigo Mano, hoje eu tô Uma zica Olha, que isso? Que isso? Eita, tropa Já clima Novo bug do Free Fire Ai, agora ninguém me mata, minha tropa Quero ver quem me mata aqui dentro É isso, minha tropinha Novo bug de como que entra dentro da bigola O miserável é um x*** Já vamos pôr uma musiquinha de cria aqui Pra não dançar Aqui dentro ninguém me mata Pode pegar a arma Opam, opam Eita, tropa Novo bug É hack anti-ban, tropinha Que isso? Boca botou Dança, 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 dança Tropinha Não tem como Ninguém mata mais nós Olha o banho Tô em live Vocês viram que foi bug? Eu não fiz nada O meu boneco não tá andando, Garena Meu boneco não tá andando Cadê a física, Garena? Bugou Ó, tropa Ó, ó Tô apertando Não anda, tropa Não anda, ó Não anda o boneco Bugou Vou fazer o quê? E agora, tropa Como que eu saí daqui, mano? O boneco não anda Ó Vou ficar aqui Tropa e o boneco bugou Bugamos a Factory, velho Mano, que viagem é essa, velho? Dois mil anos depois O cara vai tentar subir Eu vou fechar o jogo Ó lá o cara, ó Ah, achei que ele ia tentar subir aqui Não vai não Eu vou fechar o jogo Vou pra ver se volta ao normal, mano Capaz Imagina se eu fecho o jogo aqui Toma o ban, velho Toma um banzão The Bug Champions Fechei o jogo Vou abrir ele de novo, mano Vamos ver Ih, agora dá pra andar Ih, minha tropa Será que eu vou ficar voando no jogo? Ó lá Que loucura, velho Caralho Agora eu vou apertar O quê? Eu entendi Foi nada Isso, Carol Dança pra gente, Carol Mega, manda o gemidão do Kiko Gemidão do Kiko, velho Como que é o gemidão do Kiko? Mas que porra é essa? O meu mar é o deus do mar, mano O que o cara tem a ver O cara é grava Dance nele, o Ok Neto Ué, o Ok Neto Pô, deixa eu fazer Vou dar um pipoquinha ali De cria Vou sacar Miguel, Miguel Vou mandar pra você aqui Eu tô assim Pra você, Miguel De cá, patropa Já, clipa Ei, cara Você gosta de... 360 Deixa eu ver Qual aí? Não, não, não Tem uma coisa errada Eu acho que tem o meu, viado Tem o que que o meu tava desse jeito, viado Ô, tropa O Elias tá podre, mano Não podre, viado Tô falando, mano O personagem do Elias Apodreceu, mano Caralho, olha o que tá falando Viado, sabe o ponto de dar aquela bomba congelante? Parece que é isso, mano Ô, Elias Mas se liga Boa que ele tá acendendo Quando tu tá acendendo ou não? O personagem do Elias tá podre Cadê? Cadê? Caralho, velho O personagem do Elias tá podre Apodreceu É a gangue do Mega Você tá perdido GK Real Juntamente com o Rizzo O Mega Milhão Te matou com um tiro É que eu subo o capão Comemora igual Kiko Junto com a tela Quando tu tá no meio do mar É que eu vou passar no meio do mar É que eu vou passar no meio do mar É que eu ia se resolver